Oi! Quantas sessões são necessárias para eu tratar um paciente de auriculoterapia? Gente, depende muito do problema que o seu paciente traz para você resolver. Se é um paciente que traz um problema agudo, por exemplo, até mesmo um torcicolo, você consegue resolver em uma, duas sessões. Se é um problema mais agudo, a tendência é que se resolva rapidamente. Então, nós podemos programar cinco sessões ou quatro sessões, sendo uma por semana. E aí você conversa com ele para fazer um mês de tratamento e vocês fazem uma reavaliação do caso. Então, faz uma primeira consulta com uma anamnese perfeita, bem detalhada. Veja exatamente que pontos você vai precisar colocar, o que você vai dar de dicas extras para o seu paciente para ele obter o resultado. E mensure, tenha claridade de quanto está, por exemplo, se for dor, a insônia, qual é o caso, como que ele está chegando para você, para que você possa mostrar para ele se melhorou ou não, porque às vezes o paciente não percebe. Então, assim você vai saber. Opa, meu paciente fez lá quatro sessões. Aí chegamos, vamos fazer uma reavaliação. Ah, ainda estou com dor, ainda estou com insônia, não estou dormindo tão bem assim. Estende mais duas, três sessões. Nada impede. Você pode até espaçar essas sessões. Você pode fazer com dez dias, quinze dias, se você percebe que ele está melhorando, que ele está numa evolução. Você pode espaçar. Se ele relata para você, e aqui vai uma dica extra importante, se ele relatar para você que quando ele tirou os estímulos, ele voltou a sentir a dor, nossa, eu estava super bem. Eu tirei domingo, fui para fazer a aplicação na segunda, aí a dor voltou. Ou o incômodo voltou, a ansiedade, o aperto no peito. Isso é um sinal que o seu paciente ainda está desequilibrado. E que ele precisa de mais tempo de tratamento. Então, se ele chegar com essa queixa, você estende para dez sessões. Se o problema dele também, quando ele chega para você, for um problema crônico, de muitos anos de tratamento, pacientes, por exemplo, com enxaqueca, de muito tempo, aí vale a pena você chegar, conversar e já programar na primeira consulta, dez sessões. Porque você já sabe, o histórico dele te conta, que ele já tentou vários tipos de tratamento, por exemplo, e não teve sucesso. Então, ele está vindo para você, muitas vezes, como uma última solução, ou um desespero, né? Porque não conseguiu resultado. Aí você já programa dez sessões e pensando nas últimas de você ir espaçando. Se no espaçamento das sessões, ele voltar a relatar os sintomas, deve manter a auriculoterapia por mais tempo. Irani, posso fazer aí por três meses, quatro meses? Pode. Nada impede. Só você pode espaçar as consultas. Faz com dez dias, pode fazer a cada quinze dias. Só não deixe o seu paciente sem auriculoterapia, se ele estiver em crise, ou estiver com muito incômodo, muita dor. Aqui eu estou falando, focando mais em problemas, mas pense num paciente que quer emagrecer. Se ele quer emagrecer, ele precisa de um acompanhamento. Então, quando um paciente chega pedindo para emagrecer, que quer fazer um tratamento para isso, eu já proponho dez sessões. A mesma coisa no tabagismo ou no etilismo. Pacientes que estão com vício, envolvidos com drogas, por exemplo, e querem largar do vício, também. Programe já dez, quinze sessões, porque são casos muito mais difíceis de vocês tratarem. Então, a gente tem que ter aí um espaço para poder tratar. Tem que ter uma quantidade de sessão. Você não vai resolver isso com uma, duas sessões. Então, já programe dez, quinze sessões. Você pode sempre sugerir ao seu paciente fazer uma reavaliação. Vamos, colocamos as cartas na mesa. Eu proponho para você fazer um tratamento de dez sessões. E aí, quando chegar na décima sessão, a gente senta e conversa e vê como você está. Se você estiver se sentindo bem, ganha alta. Se não, a gente dá continuidade. Gente, grava uma coisa. Clareza e sinceridade com o seu paciente é a chave de tudo. Certo? O tratamento tem que ser de dois lados. O paciente tem que estar engajado no seu tratamento. Se ele não quer ser tratado, ele não... Não é você que vai fazer com que ele tenha resultado sozinho. Tá bom?